Música Eu sou o cara, sou um daqueles que muito querem ser e não pode O estoque é um vergalhão de aço Porque se eu tenho o costume de ficar sentado aqui, eu tenho um estoque enterrado ali Eu tenho, eu sei, eu não tenho, qualquer coisa eu vou ali, eu sei onde estão as minhas armas Eu não deixo ninguém ver ali, eu escondo um estoque, escondo um aqui, outro aqui Qualquer coisa, está me entendendo? A malandada que está na cadeia Aí quem me meteu a mão no estoque, ele corre Ele corre e tenha Na época era, acho que era o sétimo batalhão que dava serviço na Ila Grande E o chefe de disciplina chamava-se Chicão Diretor de disciplina Aí quando ele sai correndo, se manéu, diz assim O Quinzinho falou assim, senhor guarda Me socorre Que Quinzinho quer me matar Ali é assim, você que é homem, que se defenda E aí ele saiu correndo, entrou na galeria, né E Quinzinho atrás, quando chegou na galeria Aí final da galeria, ele aí volta, Quinzinho já está aí em cima aí Matou o rapaz Como Quinzinho já estava cheio de vonga, duas, três brigas por dia dentro da colônia Aí diz que Chicão está na casa, a casa das ordens é a casa do chefe E na casa, aí tem Tem um caixote Que tem Vara de mamelo Tem palmatória Tem cabo de aço Tem vários tipos Para bater Então Chicão diz assim Tu é valente Escolha com o que você quer apanhar aí Quer dizer, você tinha de escolher um atoço lá Aí Quinzinho fez uma criação Ele nem falou nada com o Quinzinho Ele já estava tão indignado com o Quinzinho Quando Quinzinho chegou assim com os dois guardas Ele meteu a mão na gaveta assim Aquele 45, uma revolva, não é precisa não De argola Aquilo antigo dele, um tiro na cara do Quinzinho Assim Pá, acabou O nome dela é Tânia O apelidei de Lioa Essa foi uma das mulheres do Manoel Galinha Quem viu aquele filme Cidade de Deus Ela foi uma das mulheres do Manoel Galinha Já tem, né A apelidei de Lioa Porque o signo dela é de Leão Foi uma grande mulher da minha vida O que é 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 Ele viaja o mundo inteiro, todos os anos, viaja o Brasil inteiro. É uma pessoa queridíssima, porque apesar de tudo isso, de tudo isso que ele viveu, de todo esse sofrimento, é uma pessoa que tem uma alma de criança, e essa alma de criança dele, essa pureza que ele tem, isso não existe mais, e é isso que faz dele um homem do passado, um homem que não existe mais, é um homem que é puro, que é íntegro, que é educado, que é fino. Ele, na goreia, ele cantou uma mulher e ganhou uma mulher, e eu fui o intérprete dessa, desse evento. Então ele é um cara que aonde ele vai, ele tá bem chegado, ele sabe se posicionar, e com essa alma de criança dele, o que faz dele também um malandro que não existe mais. Como ele mesmo diz, o bom malandro é aquele que quando tá bom pra ele, tem que estar bom pra todo mundo. Então ele tem essa filosofia, ele tem essa sabedoria, ele tem essa malandragem, e é um remanescente, é um sobrevivente, e que do lado dele a gente aprende, na mesa de um bar, tocando birimbau, conversando com ele, e isso é muito bom, é um aprendizado, é uma sabedoria. Como a gente diz na África, como se diz na África, um velho, um ancião, ele é como uma biblioteca, que quando ele morre, é uma biblioteca que se queima. Então o mestre Leopoldina é essa sabedoria, ele é o verdadeiro mestre, e nós somos só discípulos. eren até hoje no palco. Espere de mais. Então, isso aqui é da outra casa, as fotografias, inclusive eu tenho aí também aí, no Alvaí, Entendeu? Li-Xa-Xa Eu ontem sonhei com você no mar de Ipanema Num trem pra Holanda tentei um poema Sobre o teu jeito de caminhar Eu ontem sonhei com você no mar de Ipanema Num trem pra Holanda tentei um poema Sobre o teu jeito de caminhar Li-Xa-Xa 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 Desse jogo esplendoroso chamado Capoeira Fui induzido a esse mesmo esporte Pelo meu pai que tive uma geração Pô de filhos Lilia e Wagner hoje conhecido como Lagatixa De um grande amigo meu, Caverna Eu fui treinar com o mestre Nestor Capoeira Por volta de 2000, mesmo ano E estou aqui até hoje treinando com o Nestor E também desenvolvo um trabalho de Capoeira Aqui na Cruzada de São Sebastião Com a molecada A molecada essa está até porvorosa aí procurando Está vendo o mestre aí achando que vai ter uma roda hoje aqui E realmente vai ter É isso Música 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 Estou quase chegando lá, estou quase chegando lá, remomos no carnaval, na capoeira não dá, né? Não sei se você estava longo cabelo louro ou azul curtinho Não sei se você estava longo cabelo louro ou azul curtinho Verde, revolto, espivitado, laranja Que nada, a laranja é um sapo, casou com um sapo e levou ela para o grego Eu conheci o Leopoldina em 1965 e esse encontro mudou a minha vida O Leopoldina me iniciou na capoeiragem, através da capoeira eu conheci as escolas de samba, o candomblé Enfim, aprendi uma outra maneira de ver e lidar com a vida e de enfocar as pessoas e o mundo Eu, para mim, o Leopoldina é uma pessoa excepcional Quando eu o conheci, eu tinha 18 anos, ele tinha 31 Os anos foram se passando, nós ficamos amigos Quando ele morreu em 2007, eu já estava com 61 anos de idade e ele tinha 74 Então, eu não sei nem muito bem o que eu posso dizer do Leopoldina O Leopoldina, para mim, é uma pessoa ímpar no mundo da capoeira E a capoeira me deu a oportunidade de rodar o mundo, eu rodei o mundo E eu posso dizer que o Leopoldina é uma figura ímpar no mundo, pelo menos no mundo que eu conheci Paranauê, Paranauê, Paranauê Quer saber meu endereço, não precisa perguntar, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Tengo lá pelo papel, pelo endereço, eu digo já Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Eu moro na freguesia, fica em Jacarapapá, Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê Eu me chamo Leopoldina e sou querido no lugar Paranauê Paranauê, Paranauê, Paranauê